Oi gente maravilhosa, gente estamos aqui em Divinópolis, começando o vídeo aqui na rua, gostei desse portão aqui, vim aqui começar o vídeo A gente veio aqui passear, fala oi irmã Oi gente maravilhosa A gente veio pra Inara arrumar o chip dela, porque é só aqui que tem loja da operadora dela E tá fazendo bumerangue de mim E também pra gente passear, fazer as duas coisas Fala oi Oi E você estava fazendo stories Gente, andamos aqui um pouquinho já A gente foi arrumar o negócio da Inara, acabou que não deu certo, ela vai ter que trocar de número Mas pelo menos descobriu que não dá, né? E aí, acabamos de encontrar com uma inscrita aqui, ela acompanha meus vídeos, da Inara A Inara tá espancando a Fabiana Ela tá empolgada cantando Mas eu quero mandar um beijo muito grande pra Viviane Ela não quis aparecer no vídeo, eu sempre pergunto se a pessoa quer aparecer ou não, né? E ela tava saindo do trabalho e encontrou a gente Manda um beijo pra ela, Inara Beijo E estamos agora aqui dentro da loja de um real, que não é só um real mais Aqui ó, tá sem preço, mas as coisas do outro lado aqui tem muitas coisas de um e vinte e cinco e dois reais E três também, embaixo A Inara já pegou cinco? Cinco também A Inara já pegou cabides Depois eu vou mostrar as comprinhas dela, porque ela não tá gravando Gente, briga com ela, fala pra ela gravar Ai, vou comprar só isso Vou comprar só isso mesmo, sei Vai que você precisa de alguma outra coisa Que é um prendedor de roupa que você precisa Então, moço, você quer levar? Moço, leva, moço Eu parece vendedora quando eu quero incentivar a pessoa a levar Amor, mais escova lá em casa, ainda tem escova, você não vai levar escova? Tem, não tem muito mais não Mas tem quantas? Me conta quantas Quatro sim Pois é, não precisa, depois nós compra mais Não precisa Ela vai voltar aqui, quanto? Não sei, mas depois nós compra, pra que levar agora? Eu vou, eu vou, eu vou comprar Você quer só gastar dinheiro à toa, lá? À toa não À toa sim, senão não vai escovar Só pra aproveitar que a cama é barata ou gente Ai, que bonitinha as letrinhas Tem cheio de brilho, eu adoro coisa de brilho Gente, aí eu peguei essas escovas aqui Todas as escovas da Alonso? É, desse modelo aqui Você pegou todas mesmo? Todas, eu tinha E comprei esse trancinho também pra vender Tu ganhada, falou? Tu vai vender escova no shopping Olha a escova, escova Ai, eu não sei o que é que é isso Você faz cantar uma música em mim, ó Olha a escova, você tá bom, dentinho, escova Eu tava olhando que o nome é Brassadeira, fala Nossa, meu Deus Eu peguei algodão doce, salgadinho Não, é como você pega a comida Comida Eu peguei todinho Todinho de milho Todinho de milho E também cabide É, o cabide eu tinha falando Todinho de milho Essa pergunta Pois é Gente, agora estamos no shopping Shopping Para de fazer propaganda da shopping A Inara canta na música da shopping Então E aí já fomos lá no cinema Eu ganhei hambúrguer de verdade Mas tô com vontade Eu vou matar minha vontade Enquanto eu tenho vida Eu vou matar a vontade Depois eu vou matar a própria vida Mata a vontade antes que você morra Não precisa ficar rir De vez em quando você gostar Eu vou apagar Eu vou matar a vontade Mas foi engraçada Porque vai matar a própria vida Gente, é o pai da Inara Parece que eu sou uma gigante de dois metros Mas não é não Ela quer baixinho Meu Deus, esse olhar vai me matar Tô brincando Eu tenho 1,66 Quanto você tem? 1,60? 1,60 1,54 Ah, tá Pois é É tamanho normal, gente Vai, normal Você tem quanto? 1,66 É, essa deve ser 1,6 Pois é E vamos comer então Vamos gravando pra vocês O que a gente está fazendo Gente Eu peguei um lanche pra mim Um lanche bem fininho Bem simplesinho E a Inara também A Inara já tá tirando cebola ali Ela não gosta Aí é do Hakuna a batata E nós veio dois lanches A batata e um refrigerante Aí eu pedi outra mulher Pra Naara Diz a minha Aí a Naara pegou o lanche dela No projetinho E vamos comer agora Pra depois nós ir no cinema Né, Naara E pra comer com a batata aqui Vem um ketchup aqui Olha Gostou na gelatina Então já vamos experimentar aqui Eu já peguei o meu Saiu quase justo E é a primeira vez Que você pede isso Eu nem sabia que o Hakuna a batata Tinha hambúrguer Tinha ainda meio crua Ele não perguntou se era mal passado Deixa eu experimentar Também que a sua também crua Caminha tá crua e mesmo Tá boa Não sei se é porque eu tô com fome Não tem tempero É porque eu sou menos enjoada É seco Não, gente Mas molho é só Burger King E coisa que tem É Ah, mas um Subway Isso, Subway tem muito O meu é Burger King Já mordi um pedacinho Tá bom Eu gosto porque eu tô com fome Não arrependi É porque eu tava pensando Pedi o mesmo desse Não que esteja ruim Mas fica melhor Vou roubar a batata docecho Mas bora Eu vou ver Meu Deus Meu Deus É porque você está É Tinha Tinha Chega Tinha Tinha Chega Tinha 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de lanchar e agora Vamos ver o filme Que filme vai ver? Ah, você fala e eu não sei mais não É... É, ela esqueceu agora É isso aí Ai, eu não sei se foi normal em inglês Não sei o que lá Não sei o que lá Ah, é só você levar agora Ah, não, ele saiu agora Vamos lá lavar aqui pra ver o filme Vai pegar a pipoca E revirar E esse aqui é o filme que você vai ver, gente Ó Bora lavar E aí E aí E aí E aí, como tá o filme, amor? Tá bom? Horroroso Tá passando propaganda aqui Aí a Ana, ela tá aqui falando Dá licença, deixa nós ver o filme Já passa propaganda Depois passa o trailer Depois que vem Tem cinco pessoas Tem cinco pessoas pra ver o filme Nós três Mais duas pessoas É Tô mostrando aqui nós Já tá tudo vazio E o casal tá ali atrás Pois é Então, o que você achou do filme? Mais ou menos É tipo, é legal mesmo É muito idiota Como é que é o nome do filme? Free Goi Que? Free Goi Tá, mas em português, você lembra? Homem livre Não É Free é livre Goi é homem Mas tava escrito outro negócio no papelzinho Não, é assumindo o controle Aí ó Não, mas Free Goi significa homem livre Pode ir lá Vamos comprar um sorvete agora e vamos embora Mas o que você achou? Gostou, né? Eu gostei E eu passei um free danado, gente Dentro do cinema tem ar condicionado, né? Mas nunca mais eu esqueci de levar blusa Tá lá dentro do carro eu esqueci E você, Inara? O que você acha do filme? É, bom Acho que ia dar a mesma opinião que eu, né? Não, não, não Acho que não tinha sentido, né? É, bem idiota, mas é engraçado É, as duas coisas Mas aí a Inara pegou um sorvete Ela ia pegar um bookshake Não sei esperar Olha aí Gente, dia seguinte por aqui Agora vou mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou Vou mostrar mais de perto Esse negocinho aqui de prender Ó Fabiana disse que usou tudo na confissão O pai dele foi usando Os cílios, não é pra mim, é da Inara Nem uso desse tamanho, ó Eu nem sei colar direito, gente Comprei uma barrinha de cereal de caputinho Depois vou ver se é boa O Fabiano comprou um trilhão de escovas Dois, quatro, seis, oito, nove Ah, esse aqui é diferente Não sei se ele reparou Ela é menorzinha Enfim, ele comprou um monte Mas realmente essa escova é boa, gente Só tinha de outras Estava acabando dessas Acabando assim, né Uma coleção Ele pegou todas Aqui tem essa Batatinha de costelinha Com limão, gente É uma delícia essa batatinha Peguei só uma Porque só depois eu enjoo Aqui tem um Tipo um baconzitos Mas não é baconzitos, né Sabor bacon cheddar Cheddar com bacon E aqui dois algodão doce Eu peguei um rosa e um azul Não devia ter pegado dois Porque esse aqui também Que eu abri A gente começou a comer Nossa, tem muito doce Não dei conta de comer muito Devia ter pegado só um Ou o menorzinho Os menorzinhos assim Mas eu quis pegar um grande Porque parece que uma vez Que eu tinha comido Era muito bom Só que era muito bom assim, né Porque eu nunca tinha comido E era o pequenininho Que eu comprei Agora eu peguei o grandão Mas eu vou ir comendo aos poucos E é isso Nossas coisinhas Foram só que a gente comprou E hoje estamos indo Levar a Inara embora Pra casa Ela não gosta de ficar aqui em casa Mentira, eu gosto sim Mas aqui é muito calor Gente, eu não to aguento Eu to falando que lá vai estar Do mesmo jeito, gente Porque aqui tava 32 30 graus ontem de noite E lá tava 28 Aí depois ela achou pra 29 aqui E lá tava 28 Não, lá tem mais árvores Tem mais... Tem arroz Arroz é muito mais Arroz Arroz do esteve Entendeu? E lá na cidade O asfalto não queima tanto Igual aqui Não, é diferente Tem uns carguinho pertinho Tem um... Nem que seja uns esgotinhos Pra você estocar dentro Que noite Mas lá tem a... Aqui tem a arroz do minha sogra Se você ficasse mais tempo Nós íamos lá nadar É, da próxima então Vamos embora Então vamos Tô gravando agora Que ela vai experimentar Esse negócio aqui de milho Que ela comprou ontem Na loja de um real E vai mostrar pra vocês Se a gente vai gostar Eu acho que eu já experimentei isso Mas eu não lembro Eu penso que deve ter gosto de picolé de milho verde Só que só o caldo É O congelado deve ficar igual a picolé Tomara que seja bom Tipo... Picolé ou sorvete de milho É Tô com medo Tô com medo Conte para nós Comer bom Gente, estamos parados dentro da garagem da nossa casa ainda É bom E hoje você vai atrás, né? Ah, é E hoje eu tô aqui atrás Porque, ó Tô com o notebook no colo Por um milagre Não vou editar vídeo Vamos ver sério A gente tá vendo Prison Break Quem já viu É muito boa Eu acho que eu vou congelar ele Deve ficar mais gostoso Congelar? Vira o que de picolé? Tem gosto de picolé Nunca experimentei esse, não Nossa, muito forte É, ele é mais forte que o picolé Meu pai ama Eu ia amar, estranho Ia mesmo Não, né? Devo ter comprado aí Ah, não acredito Mas vamos lá junto Meu pai ama picolé e sorvete de milho Depois procurar Vamos experimentar Não Por que não? É isso Tem muito gosto de picolé e sorvete de milho Mas é ainda mais forte que o povo Tipo assim, os primeiros goles não é bom Se a gente tivesse uma geladinha era minha É Ou a minha geladinha tá conseguindo gelar Não, mas fala sem parar Porque ficou até pão, aham Ficou tipo Tá muito calor Lógico que não É por isso Porque tá tão calor Precisa escolher no máximo É porque É porque A gente nem lembra de pão Ficou tipo 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 Vocês fiquem de olho aí Pelo menos pros stories eu falo oi lá pra vocês Conto que eu tô lá Tá bom? Bora sim bora galera Tchau. 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 Gente, gravei a luz só de longe aí, como vocês viram, porque a tia acabou de levantar, Ai, eu não ia querer aparecer, né? Essas horas da manhã. Realmente, ela não quis. Eu falei, se eu não gravei o seu ontem, posso gravar o seu hoje? Ah, não. E ela tá trabalhando de noite, né? Ela tá trabalhando de dia e de noite. Aí fica cansada, né? Tadinha. E aí, ela chegou ontem de noite e eu tava editando e eu falei, já falei pra vocês, né? Mas ela já encheu os olhos d'água, tadinha. E toda vez é sentir, tipo assim, ela enche o olho d'água. É muito ruim. Ela não gosta de despedida, mas é de jeito nenhum. Agora nós passar aqui na pedaria rapidinho. E vamos, será onde? Será onde? Eu falei ontem, né? Talvez eu tinha no lugar. Oi, tchau, quem tá aqui? Claro que quem tá aqui é esse finha, lindezinho. E a hora que eu já tô acabando que eu lembrei de gravar, gente. Nós compramos um pão de queijo com cheddar e bacon. Tá tão bom, coisa assim. Lá onde o Estevam trabalha. Aí tava lá, inclusive, né amor? É. E aí tamo comendo. E bora lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tamo chegando ao nosso destino. Deixa eu contar pra vocês onde que é que a gente tá indo. É, na casa do meu pai, gente. Tá chegando aqui já. E aí, tô contando que ele não grava lá mais, então... Então, deixa eu contar pra vocês que o Estevam tá indo também. Tá aqui. Querendo olhar na janela. Tão chegando. E aí, gente, agora são umas oito horas da manhã. A gente saiu bem cedinho. Ficar com ele aqui, tá indo até o almoço. Depois, bora. Você fica quieta, catura. Tchau, lindo. Ela quer descer já. Gente, é mais tarde por aqui. Tô toda descabelada, mas aqui tá tão calor, não liguem. E eu estou aqui com a minha amiga Rosilene. A gente tá aqui na avenida principal da Pratinha. Elas falam, a avenida principal, entendeu? A única quase, né? E a gente tá somando sorvete. Somando? Tomando. A gente encontrou pra apiar, né? Se ver rapidinho. Ela vem, esquece minha e eu tenho, tipo assim, colocar o meu rastreador pra funcionar. Ai, meu Deus. Pra localizar ela e correr atrás. Nossa, meu Deus. Ela é exagerada. Mas, enfim. Aí a gente vai tomar sorvete, depois a gente vai embora. E é isso aí. Ó, gente. Peguei esses aqui. Não tem como nem falar o que que é, porque já tá derretendo e virou uma bagunça. Deixa eu ver os seus. Ah, é um monte de coisa também. Morango no final que o seu não tem, né? É. Que você não pegou. Não. E o seu, mano? Os mesmos também. E cobertura. E, gente, nós vimos até a gordura da cobertura. Eu nunca tinha visto tanta gordura na minha vida. Num chocolate, né? No caso. Gente, agora estamos indo embora para casa. E aí, a gente tá indo numa estrada de terra. A gente pegou um atalho. de... Explica aí, amor. O atalho. O atalho, tipo assim, a gente economiza no mínimo, no mínimo de 40 minutos. A gente sai perto de Campos Altos, já. É. Quem é daqui de perto, assim, vai entender. A gente sai da pratinha e entra no atalho e sai perto de Campos Altos. Para quem não sabe, para quem sabe, na verdade, né? Se a gente for pelo asfalto, a gente sai lá perto do Java. Então, é muito mais volta. Mas... Um atalho bem grande. É. Resumindo. Mas, engraçadinho, de que aconteceu agora, eu falei, não, eu vou até contar para o pessoal. Porque é muita coincidência. Eu achei muito interessante. A gente acabou de encontrar um homem na estrada, tipo, estava um carro... A gente parou porque nós está na dúvida se está parando aqui na estrada. É, porque está em greve de caminhoneira. A gente está em dúvida se está existindo ou não. Se vai ter, se já teve e tal. Nós está na dúvida que o GPS está mandando nós passar a BR, atravessar a BR, voltar um pouquinho para trás e entrar em outro estrada de chão para cortar lá na Frentão, para sair lá na Frentão. É, aí tinha um carro parado e um homem do lado de fora encostado no carro. Aí, o Fabiano foi perguntando, foi, parou. Aí, ele abaixou o vidro, o homem falou assim, olha, Fabiano. Aí, eu, tipo, o nosso, mas o Fabiano veio conhecer uma pessoa aqui perto, que legal, né? Aí, meu camarelo. Aí, é a estrada. Costela de vaca, gente. Já viu falar em costela de vaca na estrada? Fica tudo, 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 tudo. Pois é, aí, o homem falou assim, eu falei assim, uai, você conhece? Aí, o Fabiano nem ouviu direito. De repente, o homem falou assim, não, não, é que eu conheço o Fabiano, que mora em Capuzal, trabalha no, falou o nome de um banco, se cobre? É, né? Aí, falei assim, uai, que engraçado. Aí, ele falou, meu nome também é Fabiano. Gente, foi muita coincidência. O Fabiano parece outro Fabiano que o homem conhecia. Então, o homem não conhece esse Fabiano e esse Fabiano não conhece o homem. Vocês entenderam? Tipo, o Fabiano pareceu o outro e ele achava o Fabiano. Muito engraçado. Mas é isso, aí depois a gente conta pra vocês. Aí, ele perguntou se sabe, se tem, tá interditado ou não e ele falou que não, né? Mas aí, depois a gente conta exatamente, né? Porque vai que interditou agora... É, vai que você não sabe, né? É, eles... Então, o GPS tá mandando fazer a sua caminha, né? É, aí nós comem na dúvida. Então, vai que ele sabe de um pouco tempo antes, né? Então, não tá atualizado o nosso povo. Ah, enfim, depois a gente conta pra vocês. Vamos indo. Agora são... Deixa eu ver quantas horas vocês estão vendo que tá escurecendo, né? Seis e seis da noite. A minha neném aqui dormindo. E bora com nós. Gente, chegamos em casa. Já tem um tempinho. A gente passou e comprou o lanche. Ainda tem que parar de comer lanche. Socorro, amor. Não vai virar uma baleia. Não, não. Vai parar de comprar lanche, né? Fazer lanche em casa. Ah, tá. Vai ficar pior, né? Não, todo jeito faz mal. Mas, enfim, nós compramos porque já tá tarde. Ai, minha cara. Gente, minha cara não olha. Vê sem olhar. Vê sem olhar. Minha cara cheia de espinho, toda acabada. Mas, enfim. A gente passou pra comprar porque já tá tarde. Tarde não, né? Oito horas. Mas é ruim chegar de viagem e ter que fazer alguma coisa. Oito e cinquenta e sete agora. Ó. Só que a gente chegou, era umas oito e dez, mais ou menos, na cidade. Sabe? A gente foi lá, comprou o lanche, veio pra casa comer. E... Ah, e eu ia falar pra vocês sobre se tava parando, né? Graças a Deus, gente. Não tava. Na dica de nada. Viemos bem, graças a Deus. Agora vamos comer. Ulaixu, ulaixu. Ulaixu. E... 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 Mas, é isso. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não teve muita, tipo, muita coisa, né? Nesse vídeo. Não gravei tanto, tanto. Quanto eu tô gravando ultimamente. Mas, espero que vocês tenham gostado mesmo assim. Não esquece de deixar o joinha aqui. E me acompanhar lá no Instagram. Gente, me acompanha por lá. Que eu tô fazendo muitas stories. Vai lá agora pra você ver a hora que tá saindo esse vídeo. Tem muitos stories por lá. Tô tentando fazer bastante pra vocês. Trazer bastante conteúdo legal, tá bom? E é isso. Um beijo doce. Obrigada pelo joinha. E tchau. Ah, que maravilha. Você assistiu o vídeo até o final. Muito obrigada. Tem mais duas opções aqui, caso você queira assistir também. Ah, e se você se inscrever nessa bolinha, ativar o sininho, você recebe notificações e vídeos novos todos os dias aqui no canal, hein?